Há menos de 15 dias, um membro do nosso bloco sofreu uma tentativa de golpe. A democracia prevaleceu grata à firmeza do governo boliviano, à mobilização do seu povo e ao rechaço da comunidade internacional. O Mercosul permaneceu mais uma vez unido em defesa da plena vigência do Estado de Direito consagrada no protocolo de Ushuaia. A reação unânime ao 26 de junho na Bolívia e ao 8 de janeiro no Brasil demonstram que não há atalhos à democracia em nossa região. Mas é preciso permanecer vigilantes. Faustos democratas tentam solapar as instituições e colocá-las a serviço de interesses e acionagens. Enquanto nossa região seguir entre as mais desiguais do mundo, a estabilidade política permanecerá adiaçada. Democracia e desenvolvimento andam lado a lado.